Fala pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nesta edição a gente vai falar um pouquinho sobre o fim de semana do Galinho, fim de semana de vitória, de empate, de retorno da equipe sub-17 e finalmente da primeira vitória do time sub-20 no Brasileirão. Bom, vamos começar com o sub-20 que já vinha na ativa, né? Vamos lembrar que o Galinho estreou com 4 empatos no Brasileiro, né? Empatou 4 jogos seguidos, estava estacionado ali na parte de baixo da tabela, mas depois da vitória sobre o Gama por 4x1 no meio de semana passado pela primeira fase da Copa do Brasil, resultado que garantiu o Galinho nas oitavas de final, parece que a equipe embalou. Fez uma boa partida, venceu o Sport Recife no último fim de semana, vitória por 1x0, jogo no Recife, jogou ali na Arena Pernambuco. Galinho que entrou em campo com algumas mudanças, manteve o quarteiro defensivo, vamos lembrar que a escalação, né? Com o Jean no gol, Thalisson na lateral direita, Kevin na lateral esquerda, dupla de zaga, formada por Isaac e Mikael. No meio de campo, o Iago, que já tinha dado vaga ao Luiz Eduardo no jogo contra o Gama, ganhou a posição e foi um dos melhores em campo, sem dúvida. Ótima partida do Luiz Eduardo, ao lado do Wesley no meio de campo, que também vem jogando muito bem. Pelos lados jogaram Claudinho e Chaporã, Claudinho pela direita, Chaporã lá pela ponta esquerda, e a dupla de ataque formada por Guilherme Santos, um dos principais nomes da equipe sub-20 até o momento. E Giovani, que também ganhou a posição do Luciano, depois de fazer gol contra o Ceará na quarta rodada do Brasileiro, também foi bem contra o Gama no meio da semana passada, ganhou a posição, formando a dupla de ataque que jogou a Copa de São Paulo. E deu certo, o Galinho fez uma boa partida, teve a maioria das ações ofensivas no primeiro tempo, não conseguiu marcar, é verdade, mas logo no início da segunda etapa, aos 4 minutos, a Chaporã recebeu o lançamento pela esquerda, só rolou com o Kevin, que vinha infiltrando ali pela lateral, lateral esquerda, o bateu cruzado, gol do Galo, 1x0. E depois o Galo, é verdade, sofreu alguns riscos, né, o Gama precisou fazer boa defesa, o Sport perdeu algumas oportunidades, o Sport que vinha de 3 vitórias e 1 derrota no campeonato, ou seja, fazer uma boa campanha. Mas no final, o Galinho teve a chance de aumentar, ficou perdendo uma grande chance, o Matheus Campos ganhou da marcação, mas na hora de finalizar, o Rian tinha o gol aberto, acabou mandando para fora, não fez diferença, é verdade, o Galinho ganhou por 1x0, o Galinho que é o atual décimo primeiro colocado, com 7 pontos, 1 vitória e 4 empates, tem víctima, é verdade, conquistou sua primeira vitória. E agora o Galinho, lembrando que só os 8 primeiros classificam, são 19 rodadas no campeonato, então tem campeonato, muito tempo aí de campeonato pela frente, o Galinho pode se recuperar. E volta a campo com duas partidas nessa semana. Na quinta-feira, às 3h30 da tarde, o Galinho recebe o Grêmio, o Grêmio atual vice-campeão da Copa de São Paulo, mas que ainda não embalou no brasileiro, vem de uma campanha irregular. Jogo às 3h30, no sexto que vem da 9, no Belo Horizonte, com transmissão do Sport TV. O pessoal que quiser ficar ligado na televisão, liga no Sport TV às 3h30, na quinta-feira, para assistir Galo e Grêmio, jogo importante. E no fim de semana, o Galinho volta a campo pela sétima rodada, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, no domingo, às 3h da tarde, um bom time do Atlético Paranaense, que domina essa seleção brasileira com o Sub-20. Então, esse aqui do Sub-20 vai se recuperando, vamos aguardar para ver se consegue embalar essa campanha no brasileiro. E o Sub-17? O Sub-17 do Galinho voltou, voltou depois de 7 meses, lembrando que a equipa do brasileiro do Sub-17 começou em março, antes da pandemia, o Galinho empatou com Corinthians em casa, e é um campeonato um pouquinho diferente do Sub-20, porque são menos rodadas, são 20 equipes também, mas o campeonato é dividido em dois grupos de 10 times cada, 9 rodadas, depois classificação para as quartas, semifinal, lembrando que a gente já falou aqui sobre o regulamento dessa competição, já falamos aqui sobre essa geração 2003, 2004, que está disputando esse brasileiro do Sub-17, e o Galinho voltou com empate, pegando a sina da equipe Sub-20, de novo empatando pelo Sub-17, mas é claro, é uma volta depois de muito tempo, vamos considerar isso, né? Galinho jogou com o Botafogo, fora de casa, fez um primeiro tempo equilibrado, um jogo sem muitas chances, sem muitas emoções, com lances ali de lado a lado. Galinho, vamos lembrar que a escalação, né? Uma equipe mudada, é verdade, com alguns desfalques, algumas mudanças. Galinho vem em campo com o Gabriel Atila, um bom goleiro no gol. Na lateral direita é o João Henrique, jogador também que tem passagens pela seleção de base. Na lateral esquerda é o Matheus Dias, dupla de zaga formada por Romulo, campeão sul-americano Sub-15 com a seleção brasileira no ano passado, um dos destaques dessa equipe, jogando ao lado do Daniel Borges. No meio campo do Galinho, teve o Alexandre Lopes, Emmanuel e Caio Mota, o armador. Pelos lados, o David e o Luiz Guilherme, mais à frente o Guilherme Alexandre, que também fez uma boa partida, um dos destaques dessa equipe Sub-17. O Galinho, depois de primeiro tempo equilibrado, começava a jogar melhor no segundo tempo, pressionava a saída de bola do Botafogo, tinha mais ações ofensivas, mas o Botafogo saiu na frente do placar, conseguindo se livrar bem de uma marcação adiantada do Galo. E no contra-ataque, o Rinsu fez 1x0 esporte, 1x0 Botafogo, perdão, abrindo o placar no Rio de Janeiro. Porém, o Galinho reagiu rápido. O primeiro gol do Botafogo foi aos 34 já do segundo tempo, Galinho empatou aos 38, com a branca de escanteio pela esquerda, Manoel contou ali com o erro do goleiro, desviou para o gol, 1x1. No final do jogo, a verdade, o Botafogo perdeu uma grande chance de ganhar uma partida, porque teve um contra-ataque ali de superioridade numérica, mas acabou de perdição, não conseguiu concluir. O Gabriel Acha foi muito bem no gol, como eu falei. Guilherme Alexandre criou boas chances no ataque, ao lado do Luiz Guilherme. Enfim, temos bons nomes nesse equipe Sub-17, que tem o Romulo com uns destaques na defesa, como eu falei, a dupla de ataque dos Guilhermes, né? Guilherme Alexandre e Luiz Guilherme, uma equipe que aí vai voltar a campo no fim de semana que vem ainda. Galinho, que é o quarto colocado do Grupo A, divide a posição ali com o Corinthians e a América, todos com dois pontos, e volta a campo no fim de semana, no sábado, vai enfrentar o Vasco, no Rio de Janeiro, de novo. Jogo ali em Nova Iguaçu. Vasco, também, uma das melhores equipes Sub-17 do Brasil. Vai ter um confronto difícil o Galinho, mas aí busca da primeira vitória, lembrando que os quatro primeiros avançam às quartas de final. Então é isso, pessoal, do Arquibancada do Galo. Essa foi mais uma edição do Arquibancada da Base. Vamos acompanhar nosso Galinho nessa semana. Semana que vem de volta com tudo sobre essas partidas, sobre o calendário da base, os reforços, as novidades. É claro que vocês podem acompanhar nossos vídeos aqui no canal. Temos tudo sobre o Galo. Aqui no nosso site também, o arquibancadadogalo.com. Nas nossas redes sociais, claro. Não deixe de nos seguir, que é o arroba ARQ do Galo. E, claro, pessoal, bora para o Arquibancada. E, claro, bora para o Arquibancada. E, claro, bora para o Arquibancada.